oi gente começando mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje gente eu vou mostrar pra vocês primeira vez comendo esse negócio aqui ó que eu não sei nem chamar isso aqui pra mim é campinudos isso é o que a senhora diz eu não sei ai deu uma pontada debaixo no surraco ai gente eu comprei esse eu vou virar aqui a câmera pra vocês verem o que foi que eu comprei os sabores ó esse daqui ó carne defumada né esse aqui ó esse esse e esse gente isso aqui é caro demais 4 conto é um bicho desse aí eu vou fazer preparar e nós vamos provar um pouquinho de cada um pra gente saber o sabor todo mundo vai comer isso aqui né cada um vai comer um e pronto não aí um desse aqui os quatro vai provar os quatro vai saber como é aí tem que ler aqui né pra ver como é que faz que eu não sei desliga aí a coisa da máquina ó gente eu tô lavando roupa ali ó tem que desligar vamos lá preparar ó gente primeiro abre a tampa até a linha acho que essa linhazinha aqui ó aí depois manda colocar 220 ml de água fervendo aí a gente fecha de novo espera três minutos é tipo miojo mesmo eu vou abrir aqui a água já tá fervendo ali vou abrir logo esse aqui que a caçanara quer olha a mesma armação ó cheio de preparo tem milho ó tem milho lá ó gente dá pra ver tem um milho ó ó ó ai vai ser dolice que a caçanara não vai comer isso aqui não tenho certeza aí nós bota tem que botar a água quente depois fechar de novo mas isso aqui não fecha mas isso daqui não tem nada Milho verde Eu tiro também um pouquinho Eu acho que tem que botar até essa linha que tem aí dentro, né não? Ele diz aqui que é 220 ml Já vai até a linha interna do copo, ó Eu disse, ó, o miojo, ó Em cima e dentro não tem nada, ó A linha interna é essa daqui, né? É Então pronto Abre esse pra nós ver como é dentro Boloniza Olha o bicho vermelho, ó É, mas ele vem mais pouco do que os outros, percebeu? Ó, e lá embaixo da linha, né? Mas é a mesma quantidade Ó o jeito Será, hein? Mãe É mesmo, né? É mesmo, né? É mesmo, né? É não, a mesma quantidade não, ó 68 gramas, 72, ó Deixa eu achar isso Ó, 69 68, ó Esse com esse é a mesma quantidade, ó Égua Agora esse aqui é mais muito, ó Eu não sabia que tinha tamanho, não? Também não sabia, não Gente, ó Gente, ó Esquentei a água Vou colocar aqui Até a medidazinha do copo Hum, o cheiro Aí manda tampadinho Tá alguma coisa, né? Porque não fica tampadinho Pega um pirizinho, Suela Manda aí Aí bota aqui em cima Quatro Deixa eu colocar esse daqui Risque interno Qual remoto que tu já botou? Tem dois aí Sim, ó Acho que é só isso aqui, né? Não é só aqui Acho que é só isso aqui Aqui em cima, né? Cadê? Olha ali, ó Essa marquinha ali Essa linhazão, né? Hum Eu acho que é Tem que estar lá férreo, né? Não é água, né? Tá férreo Eu acho que é muito Tá férreo aqui, né? Aí, gente Foi o que eu vi Botei o pirizinho em cima Agora vou esperar Aí três minutos Vamos ver, né? Quando eu for comer Eu mostro pra vocês O que é que eu vou achar Desse negócio Que eu nunca comi na vida Gente, eu vou ver Se já tá ali Menina, que negócio Fica Fica cruz aqui Pra mim É cru É assim mesmo, gente Me diz aí Pode deixar nos comentários Se é assim mesmo Porque pra mim Tá cru Deixa eu ver o outro Deixar a tampadinha Que é pra Gente, esse aqui Tá muito bonito, ó Vai comer o bichinho agora, né? O macarrãozinho Tidíssimo Acho Galinha Olha Galinha caipira Cadê o bichinho? Tá aqui Gente Eu vou provar aqui Deixa eu ver É bom, é como coisa Pra pegar o caldo Com a colher Bom, é? Muito gostoso Será que é melhor Do que aqueles Aprovado, gente Isso aqui É bonito, viu? Ei, mãe Começou ela Como é bonito Prefiro esse Esse aqui É bom também, gente Mas eu prefiro Galinha caipira Esse aqui É costela E churrasco Eita Tem uns pedacinhos Assim, gente Ó, de carne Engraçado Fica mole No meio, né? Três minutos Já dá Delicioso, gente Esse aqui, ó É o meu Top Posso pegar? Tirar tudo já Ó, pode tirar assim, ó Deixa eu ver o meu aqui O meu é galinha Caiapira picante, gente Bem ardorzinho, Suela Eu quero esse aí Ô, esse aí não Quer provar? Jorei Vai provar Gente Muito bom Muito bom mesmo Esse aqui também é gostoso Mas contém molho de tomate Eu não gosto muito Mas Mas ele é gostoso E esse aqui, ó Super aprovado Agora tu me provou Foi esse Aí depois, gente Eu vou fazer esse aqui, ó A Salonara tá comendo Tirar a tampinha, Salonara Ai não, tira não Pode tu não querer Aí tu tampa, né? Tá gostando? Tá? Aprovado, né? Gente, eu vou levar aqui O do Ney, ó Pode ser que é o da Da Suela Ela ficou Prova aí E é assim, pra fazer É É de que gosto aqui? Carne Bolognese Bolognese? Uhum Bom, né? É Meio É pra ser sincero Sempre tô se sentindo sincero Senão você não vai fazer Eu dizer o álcool Vai comer todinho? Uhum Que bom, né? Filma no meio, vai A Nike ali, ó Bora, galera Servido Gostoso, viu? Hum Eita menina Calma Está quente Tá, não Não? Só acostumaram a comer E é bom E é bom Esse daqui da Salmara Tá provando da Salmara, era? Bom, é? Bom Provou o do Ney, não, né? Não, mas não quer provar o dele, não É por amor de tomate É E ele gosta de ketchup, né? Então é a cara dele, esses bichos Nossa, esse meu aqui é bom Quer pedaço de carne? Quero Que não tem carne no meu, não Não tem carne no meu, não Não tem carne no meu Não tem carne no meu O melhor Esse da Arteu Eu acho engraçado que em 3 minutos fica bom E tu achar que no No melhor da sua Dá uma cara muito gostosa Vou comprar uma comparação É bom porque é pimentado Eu acho, eu não achei não Não é muito, mas tem um gosto de pimenta Eu gosto Foi sem que a senhora escolheu Olha aí, ó Consegue? Não, pega a teta, pega a teta no vídeo A Sueli come com esses paletes de churrasco, gente Eu não sei nem pra onde rai Olha aí, ó Beleja, ó Eu não sei Mas é porque a senhora tem que ter o jeito Aí, ó É, mais ou menos assim, ó Tem que mexer só o de cima, o de baixo Deixa parado Ai, papo Eu não sei nem com garfo direito, gente Eu só sei comer colher Esse meu aqui é bom, viu? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse Só uma amostrazinha pra vocês Espero que vocês tenham gostado Podem comprar que é gostoso Super recomendo, viu? Deixa o like aí Se inscreve no canal se você não for inscrito E até o próximo vídeo Fui! Fui!